Ocasião para trocarmos algumas impressões com o Miguel Barbosa, poucas horas do início da segunda prova do Campeonato de Portugal, todo o terreno. Miguel, vamos para já saber como é que estão os preparativos para esta prova, a prova de Reguengos-Monsarás, o Ervideira. Tudo a postos, preparávamos bastante bem para esta corrida, fizemos um teste na segunda-feira, fizemos um teste ontem, queríamos dar algumas coisas, queríamos experimentar, sobretudo depois do dosaire que tivemos na Báginas Carmin, na primeira prova do Campeonato, está tudo identificado, o problema que tivemos resolvido agora é ter um bocadinho mais de sorte do que tivemos na primeira prova e que tudo corra bem. Muito bem. Em relação à estratégia para enfrentar esta prova, já a conhecemos, os traçados são praticamente os mesmos de ano para ano, há alguma estratégia diferente para este ano de 2012? Não, a estratégia é sempre a mesma, temos que impor um ritmo muito forte logo desde o início, é uma prova que eu gosto bastante, sempre me deve muito bem aqui nesta região e nesta prova, penso que os pisos estarão um bocadinho mais duros do que é habitual, realmente está tudo muito seco, mas pronto, é atacarmos desde o início, essa vai ser a estratégia. Em relação às novidades para este ano de 2012, já teve a ocasião de fazer uma prova por completo, não só em relação à motorização do seu carro, mas também em relação ao seu navegador, após uma prova, não tínhamos ainda a ocasião de fazer balanço, como é que está o entendimento e como é que está a parte mecânica também? Com a parte do Pedro Velosa está tudo impecável, obviamente que agora à parte do carro, fizemos muitos poucos quilómetros em prova, que isso é que conta, testes tem tudo de correr bem, mas em prova é diferente, infelizmente no Algarve só conseguimos fazer 30 quilómetros, estou ansioso agora por fazer mais quilómetros nesta prova. Muito bem, em relação ao resto do campeonato, como é que ficou depois da situação relacionada com a ausência de pontos na primeira prova? Ah, nada, podemos deitar um resultado fora, já o deitámos basicamente, é assim que temos que encarar agora o resto do campeonato, temos que encarar prova a prova e depois as contas fazem-se no final, obviamente que eu prefiro fazer como fiz o ano passado, ou seja, nunca ter nenhum problema e depois no final poder escolher das pontuações todas as melhores, agora já partimos com uma deitada fora, não é a situação ideal, obviamente, mas é assim que está e é isso que temos que trabalhar. Miguel, e em relação à presença na primeira prova, deu para ver os seus adversários, o andamento, alguns projetos também que estão em estreia nesta prova agora, com a caso de Rui Sousa, como é que parecem estar também os seus adversários, como campeão em título, como é que vê também a luta por aqueles pilotos que vão querer naturalmente conquistar aquele que é o seu sétimo? Os adversários acabam por ser sempre os mesmos ano após ano, às vezes um ano com mais, outros com menos, eu acho que está bastante interessante, temos pilotos que vão aparecer também mais para o resto do campeonato, mas acho que temos excelentes pilotos, como o caso do Hélder Oliveira, do Rui Sousa, do Ricardo Porém, do Nuno Matos, enfim, há aí um sem número de pilotos que estão neste campeonato interessante, pilotos novos a aparecer, pilotos que já são campeões nacionais, acho que temos um pouco de tudo, portanto, acho que estamos bem servidos. E tal como tínhamos falado anteriormente naquela nossa outra entrevista, há também aqui a questão engraçada de querer quebrar o enguiço das tais vitórias em anos diferentes, de dois em dois anos, não é? É verdade, e realmente o ano não começou da melhor forma, portanto, vamos lá ver, tudo fazemos para o quebrar, obviamente que não deixa de ser um facto curioso, mas, como eu digo, a nossa preparação e tudo aquilo que fazemos não difere nada ano após ano, mas a verdade é que a sorte não tem estado connosco, sem ser nos anos ímpares, não é? Portanto, vamos ver, a primeira prova não correu de feição, mas estou bastante confiante para esta prova. Miguel, muito obrigado pela oportunidade, parabéns, e também, no fundo, boa sorte para o resto do campeonato. Obrigado.